A MEDECINA MODERNA Toda a gente conhece os pequenos comprimidos brancos contra a dor. Pequenos prodígios circulares ou retangulares, igualmente eficazes no combate à febre. Uma maravilha da medicina moderna, que muitas vezes nos acompanham no interior das malas e das carteiras. Mas quem sabe que na composição destes comprimidos brancos entra um químico produzido nas fábricas da Cufa em Estarreja, no norte de Portugal. Trata-se do nitrobenzeno, a principal matéria-prima para a produção do paracetamol. O nitrobenzeno é produzido a partir de duas matérias-primas, o benzeno e o ácido nítrico. O ácido nítrico é produzido dentro da Cufa, numa fábrica que temos a montante, a produção de ácido nítrico, e o benzeno é comparado ao exterior. O nitrobenzeno é um composto orgânico, facilmente identificável graças ao odor forte que liberta, semelhante ao cheiro a amêndoas amargas. É um líquido oleoso, insolúvel na água, incolor ou amarelo claro. E que, quando submetido a temperaturas muito baixas, forma cristais amarelos verdeados. O nitrobenzeno também é conhecido como óleo de mirbano. É um químico indispensável nas sociedades modernas. Tem a fórmula química de C6H5NO2 e é fundamentalmente utilizado na produção de anilina, dando depois origem a muitas outras aplicações finais. A principal aplicação do mononitrobenzeno é na produção interna de anilina. Mais de 90% do nitrobenzeno produzido é utilizado aí. Temos também algumas vendas para o exterior, onde o nitrobenzeno é utilizado para produzir paracetamol, ou também pode ser utilizado na produção de solventes para a indústria de tintas, por exemplo. Além disso, o nitrobenzeno ainda pode ser usado como perfume para sabonetes. Mas é o seu aproveitamento pela indústria farmacêutica e a sua integração nos comprimidos de paracetamol que o tornam mais conhecido de cada um de nós. O paracetamol é um excelente analgésico e anti-inflamatório também. É uma referência neste grupo de medicamentos para a ciência humana e, obviamente, é um medicamento muito bem tolerado, um medicamento que é muito atuante, pode ser uma arma utilizada muitas vezes antes de uma própria consulta com o médico, nomeadamente para baixar a temperatura ou para tirar alguma dor. Não mascara muitas vezes os sintomas e os sinais de uma doença, portanto não mascara o diagnóstico do médico, que não dificulta esse diagnóstico. Estes comprimidos, além dos efeitos analgésicos e antipiréticos, têm várias vantagens para os doentes. Não alteram o estado de humor, não provocam euforias nem dependências. E desde que se respeitem as doses prescritas pelos médicos, também não causam problemas de tolerância no organismo humano. Só um nitrobenzeno de alta qualidade, produzido segundo a norma mais exigente, poderia ser utilizado em todas estas aplicações sensíveis. E, graças à sua excelência, fazer a diferença no nosso cotidiano. Por isso, na CUF, acreditamos que há uma química que nos ona. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL